Fala galera, Tchudio, bem com vocês? Galera, chegou aqui para mim, ó, um tag de passe lá no pedágio, eu ainda não abri ele, já configurei, foi fácil, só entrar na conta corrente do Inter, né, que é o banco onde eu recebi aqui meus, que eu recebi a monetização do YouTube, aí eu vou colocar no carro hoje e vou testar para ver se realmente funciona, né, esse tag aqui fica bem barato, o tag lá do pedágio, eu acho que cobram aí em torno de 10, 15 reais de taxa, né, de manutenção por mês e com esse tag aqui pelo Inter estão me cobrando 4,99 por mês, mas eu posso estar, não é cancelando, né, eu posso estar congelando ele, eu posso dar pausa e depois despausar, né, ou seja, no mês que eu não for usar, quando eu não tiver para viajar, eu posso ir lá e congelar ele, aí não me cobra, mas eu fico ativo, não é cancelamento, não é nada, quando eu tiver um, no mês que eu acho que vou fazer uma viagem, algum lugar de pedágio, eu vou lá ativo de novo, e o tag vai ficar sempre colado lá no carro, é, usa diretamente da conta corrente, lá do saldo da corrente, então não vai ter dor de cabeça, a não ser se você não tiver saldo na conta, né, na hora de passar na cancelada, não vai abrir, e é isso, galera, eu vou ali, instalar ele no carro, mostrar ele no carro e vou passar, né, vou fazer uma viagem hoje e vamos ver, é, a facilidade, se vai ler rápido, se não, se vai passar rápido, o que que vai acontecer, vai lá galera, aí galera, tô aqui no carro, né, agora eu vou retirar o tag aqui da caixinha que chegou, ó, ele é tão fácil que nem precisa retirar ele para configurar, porque ele já tem um número aqui fora, que é o número que você vai ativar aí lá na conta, muito bonito aqui, aqui tem as instruções galera, ó, de como usar e como colocar, ele está lá, né, que é aqui perto do retrovisor, então vou puxar aqui, tem que puxar aqui com calma, tá, porque ele tem um, umas paradinhas aqui, se quebrar ele pede a validade, ó, e o meu, e o meu carrinho aqui, que eu tô fazendo aqui o short com ele, né, é, carinhosamente eu coloquei o nome dele de lesheba, então meu leshebinho agora vai ganhar um tag, ó, aí tiro o adesivo aqui, galera, ó com cuidado, aí agora eu vou colocar ali para vocês, aí galera, ó, super fácil de instalar, tá aqui, ó, aí coloca ele aqui e agora, ó, será que vai ficar um lugar bom? Vai, que a gente não vai, atrás do retrovisor, ó, instalei, pronto, ó, agora, né, vou fazer a viagem, tá aqui instaladinho, e vou passar lá na cancela, do sem parar, com o meu tag do inter, tag do interpaz aqui, ó, já deixa aquele like, galera, deixa os comentários aí, e vamos ver, né, o carro agora tá equipado, sem fila de pedágio, ficou top, ó, atrás do retrovisor, não me atrapalha a minha visão e aí tá na altura que o sensor lá começa a ler, então, beleza? Aí, galera, tô chegando aqui perto do pedágio, agora vou fazer o teste, né, pra ver se o tagzinho aqui do inter vai passar aqui na minha região Então, é o primeiro uso, eu configurei ele, que eu falei com vocês antes no vídeo Vamos lá, falta aqui uns 500 metros pra chegar na parte do pedágio das placas ali, ó, e vamos ver, né, vou usar lá o AK-TRAX sem parar Aproximando Quero ver se isso vai dar certo mesmo É que ele não diz, tá, qual os pedágio que funcionam, só diz que é pedágio e também é estacionamento Vamos lá, tem uma carreira na minha frente aqui, vou deixar ela ir mais, né, deixa eu passar devagarzinho, deixar ela romper mais E agora tá, ó, tá aqui, cobrança automática E lá vamos nós Bom, esse vai abrir Abriu pra carreira Opa, abriu, galera, ó Não é que funciona mesmo? Isso aí, ó Funcionou o tag aqui do passe dos pedágio do inter, funcionou de boa Ó, com o filão que tava, ó a fila que tá lá de cá E eu já passei, isso adianta a viagem Gostou do vídeo, galera? Deixa aquele like, se inscreva no canal Então, galera, vocês viram aí, né, o tag passou de boa Funcionou Não deu problema, passou na catraca direitinho Automaticamente já foi cobrado lá da minha conta Da conta corrente E agora, né, deixei ele aqui Pra fazer minhas viagens Evitar de ficar pegando fila nas cabines manuais Passa direto, já não adianta bastante aí nas viagens E o vídeo de hoje foi isso Se vocês gostou, deixa aquele like Deixa os comentários aí Chegou no canal aqui agora Se inscreva pra dar aquela moralzinha Pra gente chegar aos 10 mil inscritos até o final do ano E eu espero vocês até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.